Por amor minha flor compreenda, meu sai, entenda o que eu passei Um salgueiro, chumbado e fazenda, nessa lenda que eu abracei Navauna, boiuna, pavuna, em Saracuru, minha mãe de Deus Beira-Rio, Urubu, Itaúna, Boita-Peruna, Sapé, São Mateus Tem conceito é no Dendê, na Mineiro e Marará Jorge, Turco, CG, Oto, Imba, Iê, em Caxias Iarambá, Coronel, Trindade, Caçador No Coréu, Pujorão e Clador, me escreva, me chama, que eu vou Eu vou amar você Nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver Vou tentar apagar toda dor Se eu voltar e acabar tudo por um triste Desejo que tu sejas, desejo que tu sejas feliz